O animatron que eu pausar vai ser o que vai lutar com você? Tudo bem. Ih! O homem por trás de mim, cara. O Springtrap, mano. Cara, logo Springtrap. Opa, pera aí, na roda errada. Tudo bem, gente. Olha. Eu não sei se eu... Isso é verdade, né? Confia que isso é verdade. Pera. Oi, gente. Aqui é o criador e a gente vai colocar um Mimiclass. Pronto, agora bora voltar. Oxi, mãe. O que que tá acontecendo? Oxi. Oxi. Droga. Droga. Ai. Que... Ah, ah. Eu sempre volto e você não sabe. Peguei na sua panela de... Eu sempre volto. O Laranja Bicet. E aí O Laranja Bicet.